Eu quero ver você novinha Me mostra como se faz Essa dança tá na moto Só jogar o bumbum pra trás Eu quero ver você novinha Me mostra como se faz Essa dança tá Hoje ele mora O regimento do palha não vai fazer, ó! Bum, 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 bum Segura, bicho Ai, meu carlinho Eu quero ver você, novinha Me mostra como se faz Essa dança tá na moda Só jogar o vovô pra trás Eu quero ver você, novinha Me mostra como se faz Essa dança tá na moda Eu quero ver você, novinha E acessórios Sucesso novo do Gavião, escuta aí meu Gavião Raparigueri, raparigueri Papai é raparigueri, eu sou raparigueri Raparigueri, raparigueri Papai é raparigueri, eu sou raparigueri Sucesso novo do Gavião, escuta aí meu Gavião Desde pequeno meu espelho é papai Vivo imitando tudo, tudo que ele faz Mamãe me pergunta o que você faz o crescente Eu digo que eu quero ser igual no Gavião Raparigueri, raparigueri Raparigueri, raparigueri Raparigueri, raparigueri Sucesso novo do Gavião, escuta aí meu Gavião Desde pequeno meu espelho é papai Vivo imitando tudo, tudo que ele faz Mamãe me pergunta o que você quando crescer O que eu deixou você igual o Gavião, o Gavião Raparigueri, raparigueri Raparigueri, raparigueri Raparigueri, raparigueri Sucesso novo do Passar e Malvado Gavião Seu jeito de amar, essa música é minha cara Escuta aí por quê Não vou mais querer entender por quê Ainda te amo, meu coração Sabe que amar você é engano Você deixou pra me deixar quando eu já tava te amando Só pra me fazer sofrer Só pra me fazer chorar Mas tentar te esquecer foi meu maior engano Sofri muito com você Mas viver sem você não dá Amanhã pode ser que você venha bater na minha ponte E pedir pra voltar E eu te aceito Tá sem jeito Eu já me acostumei com esse jeito Todo errado de amar E pra mim é perfeito Tá sem jeito É perfeito Seu jeito de amar Tá fazendo falta pro meu coração Mexe com a minha imaginação Tá fazendo falta pro meu coração Mexe com a minha imaginação Capricho, Lino Capricho, Lino Ai, meu Gavião Busca a nova Seu jeito de amar É nóis Peração Cleber, show e rock stream A dois ouve bom Você deixou pra me deixar Quando eu já tava te amando Só pra me fazer sofrer Só pra me fazer chorar Mas tentar te exercer foi meu maior engano Sofri muito com você E viver sem você não dá Amanhã pode ser que você venha bater na minha ponte Eu sou do safado E amo tanto que eu digo, Gavião E eu te aceito Tá sem jeito Eu já me acostumei com esse jeito Todo errado de amar E pra mim é perfeito Tá sem jeito É perfeito Seu jeito de amar Tá fazendo falta pro meu coração Mexe com a minha imaginação Tá fazendo falta pro meu coração Mexe com a minha imaginação Eu não vou mais querer entender porque Ainda te amo Sucesso novo do Gavião, hein? Ah, musicazinha de Escarada em Cleber, show! Ei, escuta aí Esse swing chegou pra brincar A pegada é bem diferente Eu quero ver todo mundo dançar Faz tremer até o paredão E a galera pra lá e pra cá Vem na pegada do meu Gavião E esse solinho faz você balançar Ai, meu Gavião! Ah, solinho de Escarada, hein? Pap, 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 pap Ei, escuta aí Escuta aí Esse swing chegou pra brincar A pegada é bem diferente Eu quero ver todo mundo dançar Faz tremer até o paredão E a galera pra lá e pra cá Vem na pegada do meu Gavião E esse soninho pra brincar E esse solinho, vai você balançar Ai, meu Gavião Margiei, pap, 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 pap Ah, solinho de Escarada, hein? Sape, pap, 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 pap Hmm... Escuta aí, esse swing chegou pra ficar A pegada é bem diferente Eu quero ver todo mundo dançar Faz tremer até o paredão E a galera pra lá e pra cá Vem na pegada do meu gabião E esse sorriu faz você babando a Belenção Adeu, gavião! A banda dos paredões Adeu, gavião! Paredão Baldalo, Paredão das Primas, Paredão Zeus Crescento Gravações, Paredão Pais e Filhos Paredão Manho Motos é o gavião, hein? Ela mexe com a bunda, é o som do sol livre Que vai, que vai, que vai, que vai, que vai Ela mexe com a bunda, é o som do sol livre Que vem, que vem, que vem, que vem Ela mexe com a bunda, é o som do sol livre Que vai, que vai, que vai, que vai Ela mexe com a bunda, o som do solinho E vem, e vem, e vem Ai meu gabião Todo mundo tá gostando de fazer o movimento É sucesso, é moral, o povo gosta é lançamento Fazinho tá lançando, top é sensação Estourado na balada e também no paredo Todo mundo tá lançando e fazendo o movimento Sucesso é moral, o povo gosta é lançamento Fazinho tá lançando, top é sensação Estourado na balada, não tem igual o gabião Ela mexe com a bunda, o som do solinho E vai, vai, e vai Ai meu gabião Ela mexe com a bunda, o som do solinho E vem, e vem, e vem, e vem, e vem Ela mexe com a bunda, o som do solinho E vai, e vai, e vai, e vai, e vai Ela mexe com a bunda, o som do solinho Arroz, achei meu patrão, servado E vai, e vem, e vem, e vem, e vem Todo mundo tá dançando de fazer o movimento É sucesso, é moral, o povo gosta é lançamento Fazinho tá lançando, top é sensação Estourado na balada e também no paredo Todo mundo tá gostando de fazer o movimento Sucesso é moral, o povo gosta é lançamento Fazinho tá lançando, top é sensação Estourado na balada, só igual o gabião Júlio Maral Flex, flex, sedente Ai meu gabião De acima as farmas passadas é o calçudo rapa Ali no centro é norte E o atos mais lupo E acessório joão de choque É o passarinho malvado é o gabião Música nova Você não me esqueceu Isso eu sei Tem jeito não Ai meu gabião Não me esqueceu, né Tô vendo que não é tão fácil me tirar da mente Se existe amor Não me esqueceu, né Confesso que às vezes paro e lembro da gente Fazendo amor Sei que encontrou Sei que encontrou alguém pra superar Mas sinto também que você Mesmo querendo não consegue amar Seus olhos já podem dizer Não me esqueceu, né Diz a verdade Que o seu coração é meu Sou meu Não me esqueceu, né Sentir saudade E a culpa dessa solidão Sou eu Sou meu Adão gabião Música nova É nóis É nóis Não me esqueceu, né Tô vendo que não é tão fácil me tirar da mente Se existe amor Não me esqueceu, né Confesso que às vezes paro e lembro da gente Fazendo amor Sei que encontrou alguém pra superar Mas sinto também que você Mesmo querendo não consegue amar Seus olhos já podem dizer Não me esqueceu, né Diz a verdade Que o seu coração é meu Sou meu Não me esqueceu, né Sentir saudades E a culpa dessa solidão Sou eu Sou eu Não me esqueceu, né Diz a verdade Que o seu coração é meu Sou eu Não me esqueceu, né Sente saudades E a culpa dessa solidão Sou eu Sou eu Não me esqueceu, né Não tem jeito, né Não tem jeito, né Gavião Como é que esquece, hein Busca do Gavião Não me esqueceu, né Eu não esqueceu, né Eu não esqueceu, né Ai, meu Gavião Repertório novo Segura aí que lê, vai chão Vai, meu patrão, nome Para todas as novinhas Que não quer saber de nada Que não quer saber de nada Ai, 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 ai Faz carinha de safado Vai no chão Pula de machucar Para o chão da maceta Ai, 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 ai Meu patrão, foda, copiado Que foi esse, Regílio Narembar Para meu xerife, meu irmão Juliano Você conhece o Cajú? Vai, meu Gavião Já se fala, né Ressona de Caicó Décio Modas João de Choc Lindo, acessórios Mas look de moto Sem menor Para todas as novinhas Que não quer saber de nada E ela vem do short E a roupa de mini saia Ela joga o cabelo E me dá um beijo Essa gatinha louca Que menina sonhadinha Mostra agora o Daniel da Vida Pro clave é show Como é a música do movimento do garrão E vai no chão Dá uma seta Vai no chão Dá uma seta Ai, 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 ai Vai escaria de safada Vai no chão Dá uma setada Vai no chão Dá uma setada Ai, 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 ai Paredão do galinha Paredão do sinão Paredão do tone Paredão do chefe Paredão do patrão Posse Paredão do supremo Paredão Zeus Transformé o telefone Paredão do fil1 Paredão do tone Paredão do-'king Paredão do frio Paredão do avião Para o navio Ai, meu gavião Paredão do navio Paredão do avião Paredão do navio Paredão doplat Eu li com o carro que eu vou sair, vou sair de Amaro Ninguém fala jogo, ninguém fala donde convidei para zoar Prepara o chão, dói, um litro de hoje Senta aqui, senta aqui, no cole ou do pai Senta aqui, senta aqui, no cole ou do pai Senta aqui, senta aqui, no cole ou do pai Senta aqui, senta aqui, no cole ou do pai Senta aqui, senta aqui, no cole ou do pai Senta aqui, senta aqui, no cole ou do pai Ah, meu campeão! DJ, eu sou de Alagoa e Piauí DJ, eu sou de Valmarau de Alagoa e Piauí Toma, campeão! Eu já separei as notas de cem Vou sair no camarote, vou ler pro meu carro que eu vou sair Vou sair de amanhã, ninguém pra Jaca, ninguém pra nada E convidei para zoar, prepara o Xanduque, o gavião que vai cantar Senta aqui, senta aqui, no calinho do pai 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 Você deixa o namorado, o gavião, para o meu trombone Senta aqui, senta aqui, no calinho do pai Senta aqui, senta aqui, no calinho do pai Flag sua, Black CD Crisando gravações Paredão Zeus, Paredão Paz e Filhos Desde o seleno, Chora o Jorge, Produções, Lá, Sede do Paradão Desce o mando, abaixo, onde o breakou Repertório do Gavião, a música dos Paredões As topias de hoje em dia, na aguentada é Paredão Senta o bobo no chão, bate o bobo no chão Quico, bobo no chão Celo, bobo no chão Bate o bobo no chão Quico, bobo no chão Senta o bobo no chão Ai meu gavião Senta o bobo no chão, Pbodinho P stations Arroca-ces, prédio, moral, te arrumam , altura da cidade Contro de Paredão Só toca o bobozinho Respeita a majestade, sai daqui com o teu son até Sou tua quebra a baterse Ninguém vai ficar parado Vai passando semana, que o meu grave é Adobinhas hoje em dia não aguentava em paredão Bate o bumbum no chão, zelo o bumbum no chão Quico o bumbum no chão, bate o bumbum no chão Zelo o bumbum no chão, quico o bumbum no chão Baco o bumbum no chão Ai meu garrião, regindo o maranhoto, fofô, não é campeão, é o pão pai Restorna de um caricó, mais do que Doutor de paredão, só toca o boizinho Respeita a majestade, sai daqui com o tempo Toda quebra a ver, ninguém fica parado Meu patrão morde do paredão, paredão manda motos As dovinhas de hoje em dia não aguentava em paredão Bate o bumbum no chão, zelo o bumbum no chão Bate o bumbum no chão, quico o bumbum no chão Zelo o bumbum no chão Nativo FM, bora bumbum no chão É o R de garotão, é o R de garotão do Maranhão Tá pensou? Legal, hein? Ai meu garrião Tá sendo o paredão, joga de produções Pedrinho, seu Deus, paredão, faz e filhos, 300 gravações Paredão, Deus, Tiago Matu e joga o avião Mais do que Aqui no palinho o clima tá gostosinho A foleragem desenvolve a... Ela senta, senta, quica, quica Ela quer por baixo, ela quer por cima Senta, senta, quica, quica Ela quer por baixo Ela se salta Ao som do boizinho É do boizinho É do boizinho Ela se salta Ao som do boizinho Do boizinho José de Pimpim, Paulo Forzeiro Júlio, chua E o álcool, centeno-norte, de acima, massa, salice Arrota cheio Tcharrotos Aqui no vale o clima tá gostosinho Para meu futuro prefeito Do capistrando Meu patrão não me Ela quer por baixo Ela quer por cima Ela senta, senta Quica, quica Eu quero ver uma pega-fouca Como é que é chassado pra mim Ela se salta Ao som do boizinho É do boizinho É do boizinho Ela se salta Ao som do boizinho É do... Júlio, mano, moleque Se desce, se, 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 se Se desce, se, se, se Wesley, maniu, para Não, maniu, maldito Se desce Ai, meu gavião Para, meu Deus Ai, meu gavião É o passarinho malvado Fica olhando pra mim não Papai fofoca Eu tô ligado na tua, hein Quando eu te quis Cê não mereceu Agora tá querendo Mas quem não quer mais sou eu Cê só me ligava Na segunda-feira Final de semana Me dava um barrasteiro Mas como diz o ditado Que brincar com fogo O dia é queimar Cê se queimou Hoje tá sofrendo Tá gravando Do próprio veneno Desce o rodas Quando você me ligar A nu viva vai Pra você não vir O marido da mulherada Tô na paz Tô solteiro E você em casa Só estando Deus Tô na paz Tô solteiro Ai, meu gavião Quando eu te quis Cê não mereceu Agora tá querendo Mas quem não quer mais sou eu Cê só me ligava Na segunda-feira Final de semana Me dava um barrasteiro Mas como diz o ditado Que brincar com fogo O dia é queimado Cê se queimou Hoje tá sofrendo Tá gravando Do próprio veneno Quando você me ligar A nu viva vai Pra você não vir O barulho da mulherada Tô na paz Tô solteiro E você em casa Só estando Deus Tô na paz Meu patrão Andei falando muito Só que agora eu me calei Achei que eu tava certo Só que agora eu não sei Falei que não amava você Falei que não queria você Mas que foi contradição Por que que eu questionei coração Se você só queria o meu bem Só queria me ver bem E eu agi feito um bobo De novo Eu só queria isso também Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Se eu tivesse o poder Eu traria você de volta Pra pertinho de mim Se eu pudesse voar Eu ia te buscar agora Pra essa dor ter um fim Porque você Só queria o meu bem Só queria me beber E eu agi feito um bobo De novo Eu só queria isso também Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo É o Gavião O sucesso do Gavião Vai cantando que eu acho bom Paredão, Manil Matus Paredão, Paz e Filho Do meu patrão, Nami Tiago Matus Bada, Cidade, Arroz, Achei Desce o Bada, Reixote, Caicóia Cifa, Massa, Salles Mas eu trouxe o rapório E o União do Cítero, Norte Júlio e Choc Ai, meu Gavião Sucesso nosso Andei falando muito Só que agora eu me calei Achei que eu tava certo Só que agora eu não sei Falei que não amava você Falei que não queria você Desde que foi contradição Por que eu questionei Para a ação se você Só queria o meu bem Só queria me beber E eu agi vendo um pouco De novo Eu só queria estar bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Se eu tivesse o poder Eu traria você de volta Pra vestir de mim Se eu pudesse voar Eu ia te buscar agora Pra essa dor ter o fim Porque você Só queria o meu bem Só queria o meu bem Só queria me beber E eu agi vendo um pouco De novo Eu só queria estar bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Andei falando muito Só que agora eu me calei Sucesso gavião Escuta aí Segura meu patrão Domingo Black CD Junho do Manaus Essa cara do dia Sem farmácia Sabe Fata cidade Arroz achei Meu patrão Fred Manaus também Rivado queira Desce o modo Jorge Moura no sonho Rapariqueiro sou Filho inteiro também Sou o que eu sou E não é na conta de ninguém Porque eu sou Filho inteiro também Sou o que eu sou E não é na conta de ninguém Porque eu sou Rei da putaria E quando eu bebo Eu passo a noite E passo o dia Porque eu sou Rei do cabaré E quando eu chego em casa Eu puxo a porta e passo o pé Segunda, quinta Meu negócio é namorar Sexta, domingo Rupô, meu meu barriado Segunda, quinta Meu negócio é namorar Sexta, domingo Rupô, meu meu barriado Rapariqueiro sou Filho inteiro também Sou o que eu sou E não é na conta de ninguém Sou o que eu sou E não é na conta de ninguém Sou o que eu sou E não é na conta de ninguém Rapariqueiro sou E não é na conta de ninguém Bora pelo patrão Regido, Maranguá Perdoa, pai Ai, 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 meu gavião Essa cara do José Lido, do Pilbio, do Padre Borrosinho Tá acendendo o paredão Chega o morto Mais do que mil e acessórios Rupô, meu barriado Rapariqueiro, tô Filho inteiro também Sou o que eu sou E não é na conta de ninguém Rapariqueiro sou E não é na conta de ninguém Sou o que eu sou E não é na conta de ninguém Porque eu sou Rei da putaria E quando eu bebo Passa a noite Passa o dia Porque eu sou Rei do cabaré E quando eu chego em casa Eu chuto a porta e bato o pé Segunda, quinta Meu negócio é namorar Sexta, domingo Rupô, meu barriado Segunda, quinta Meu negócio é namorar Marcos e Agora somos dez Rapariqueiro, tô Piriteiro, carrega só Sou o que eu sou E não é na conta de ninguém Rapariqueiro sou E não é na conta de ninguém Sou o que eu sou E não é na conta de Rapariqueiro, tô Piriteiro também Sou o que eu sou Ai, meu campeão Capricha, linda Que o papo da campeona Tá achando bom Sucesso, Gavião O que ele tem É o perfume da nega E quando ele chega As gatas vão pra cima Pra cheirar Não é normal O doido tem o chama E a mulher da negrão E a mulher da negrão A redão pico de ouro campeão Ele é o gostosão Ele é o bambambam Ele tem sua magia Ele é o gostosão Ele é o bambambam Ele tem sua magia Quando ele chega A menina quer pegar Tem mais de mil mulheres Pra fazer o cafuné Abre a rodinha E começa a comentar Eita coisa boa Ele já chega Com a pegada de galhão Esse moleque tem o brilho Tem o tchan E a gatinha Tão querendo conhecer É o titi cedês O que ele tem É o perfume da nega E quando ele chega As gatas vão pra cima Pra cheirar Não é normal O doido tem o chama E a mulher da gama Essa é a cara Do paradão das prime Do ar em gostosão E Daniel da mídia Segura, moleque Paredão do fã Paredão do cifó 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 Mais um que meu patrão Paredão do cifó Quando ele chega A menina quer pegar Mais de mil mulheres Pra fazer o cafuné Abre a rodinha E começa a comentar Tenta coisa boa Ele já chega Com a pegada de galã Se o moleque Tem o milho Tem o tchan E a gatinha Tão querendo conhecer O que ele tem É tudo É pra fome das negas Quando ele chega As gatas vão pra cima Pra cheirar Não vai não O doido tem O doido tem O chama Que a mulherada Cama É que vai meu Gavião O doido tem O doido tem O doido tem O doido tem Pergunte àquela gata ali quem é o bom de cama Duvido que ela não vai dizer que é o Naminho É o Naminho, sabe quem esconde amanhã? Pergunte àquela gata ali quem é o bom de cama Duvido que ela não vai dizer que é o Naminho Se é novinho eu pego Eu pego, eu pego, eu pego Se é gatinho eu pego Gatinho eu pego, eu pego Quem é o gostosão sou eu Quem é o pegador sou eu Quem é que manda aqui sou eu Sou eu, sou eu Ai meu campeão Quem é o gostosão sou eu Meu patrão, Igor Paranel, Paz e Filhos Que manda aqui sou eu Padre Forrozeiro, José de Filho, Filho Sou eu, paradão, mãe do moto Ai meu campeão Paradão da corteção, paradão, Pleon, Paradão, Suprem, Paradão, Sons, Paradão do Cumpadi Pergunte àquela gata ali quem é o bom de cama Duvido que ela não vai dizer Se é novinho eu pego Se é novinho eu pego Gatinho eu pego, eu pego, eu pego Se é novinho eu pego Gatinho eu pego, eu pego Quem é o gostosão sou eu Quem é o pegador sou eu Quem é que manda aqui meu patrão Se é novinho eu pego Se é novinho eu pego Quem é o gostosão sou eu Quem é o pegador sou eu Meu patrão já se farmácia, Salim Sou eu Vou foda copiar Eu sou o leu canchão Ai meu campeão Eu passarei mal Vou foda o gaminho Você dá a cara de muita gente Essa é a música E o alto, o centro, o norte João e o short, ele é acessório Mas nunca ele é chão de caipou Diz que pensa tanto em mim E tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer? Diz aí que Se você quer eu também tô querendo Você Tanto sorriso por aí Você querendo ver Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não E não foi por acaso Se o amor bateu na porta Que sorte a nossa Tanto sorriso por aí E eu querendo o seu Tantos olhar me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não E não foi por acaso Se o amor bateu na porta Que sorte a nossa É o passarinho malvado É o gabião E aí O que é que a gente vai fazer? Diz aí que Se você quer eu também tô querendo Você Tantos olhares me olhando Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Tantos olhares me olhando Eu não duvido não E não foi por acaso Se o amor bateu na porta Que sorte a nossa Tantos olhares me olhando E você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não E não foi por acaso Se o amor bateu na porta Que sorte a nossa É o passarinho malvado É o gabião Para não pais e filhos Agora chupa 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 essa saudade Que ela é sua Chupa Tô nem aí pra você É o passarinho malvado É o gabião Meu patrão fofo Foda, confiado É o maracinho É a gente do Maraguá Bora tudo ir Ei, quantos baldes Chorei por você Me acabando Querendo te ver E você nem aí Ei, tá contando De um até cem Nesse amor não Você vai rever Eu vou cuidar de mim Quem bate esquece Quem apanha sempre lembra Eu me lembro muito bem E eu que apanhei Quando você se foi Que me deixou Na médica E agora tá ligando Sentindo a minha falta Querendo um beijo meu Agora chupa 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 Essa saudade Que ela é sua Chupa Tô nem aí pra você Chupa Essa saudade Que ela é sua Chupa Eu acho melhor Eu acho melhor Me esquecer Meu patrão Meu patrão Black CD Júlio Marial Titi CD Quem bate esquece Quem apanha sempre lembra Eu me lembro muito bem Foi eu que apanhei Essa saudade Essa saudade Que ela é sua Chupa Embaixo Embaixo Melhor Me esquecer É o passarei malvado É o gavião Arr Toma de motos Felipe Pinheiro Garotinho da mídia Daniel David Didi CD Esperando Mataluz Hoje eu quero O dia de sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela É o que nem me lembro Mas É tudo o que eu planejo Acorda cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus E pra casa descansar Quando chego em casa A galera me aciona Ela é pra tomar uma Opa, tô de acima Mas a sala cita é norte E o outro Mas o fim A luz já está ficando Paredão da tocando Gavião morrado E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã É o cacete Hoje é barra, pique A luz já está ficando Paredão da tocando Gavião morrado E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã É o cacete Hoje é barra, pique Fugue de Cleve Show Hoje eu quero um dia Diz você Eu quero paz Sentir o medo dela É o que nem me lembro mais Tudo o que eu planejo Acorda cedo e trabalhar Caro mesmo Um ônibus E pra casa Regi do Maranguá Quando eu chego em casa A galera me aciona Rapatou Essa é a cara E o fofoca Só quer vida Boa de sossego É o papai Só querida Paredão da tocando Gavião morrado E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã É o cacete Hoje é barra, pique Tch, 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 tch Tome, Gavião Paredão das primas Paredão vai ser feio Mais um do fenômeno do Brasil Ah, safadão Ai, meu Gavião Daniel, pra mim Descanta aí, bicho Oh, me dizia covarde Coraçãozinho, faca, bundo Quanto mais ver E briago esse E briago esse Mas só penso em você Fala, Gavião Fala, Gavião Toda noite eu saio Pra curtir com a galera Tentar tirar você da mente E do coração Mais uma vez É tentativa sem sucesso Posso até beber Minha ilusão Mas esquecer é ilusão Quanto mais eu meto isso Na minha mente Mas ela me faz lembrar da gente Aí eu choro de saudade Quanto mais Quanto mais o meu coração Fiquei brinagado Mas ele fica batendo acelerado Ele não tem piedade Oh, me dizia covarde Coraçãozinho, faca, bundo Quanto mais E briago esse Para meu patrão Saraiva pneu Você conhece o Arthur Zé Saraiva pneu Quanto mais eu meto uísque na minha mente Quanto mais eu meto uísque na minha mente Mas ela me faz lembrar da gente Aí eu choro de saudade Mas o meu coração Fiquei brinagado Ele fica batendo acelerado Ele não tem piedade Oh, me dizia covarde Coraçãozinho, faca, bundo Quanto mais E briago ele E briago ele Mas eu me survo em você Oh, me dizia covarde Eu sou de recorte sem famosa Sabe se eu faço para a parede Não vou sentar no nó Mas o que lhe acessório A raiz achei Chegou o bato O bato assinado Mas eu penso em você Arredão Manio Motos Paredão Pais e Filhos Jorge Produções Da Sede do Paredão José L. Fico Fábio Porroseiro Ah, meu campeão Que os olhos São como um espelho Que reflete tudo aquilo Que o coração Tá cheio Dizem que a boca Transcreve momentos Com palavras de amor Transcrevendo o que está Dentro do meu peito Minha história com você Não é tão diferente Mesmo um brilho Dos seus olhos Desde quando você sente Quando estou ausente E se você me pede agora Pra me entender Logo uma metade Tudo é nada sem você Eu tô chegando Pra te ver Como um banho de flores Passa o seu perfume Coloca aquela roupa Que me traz ciúme Que eu tô chegando Pra te amar Espero o teu sorriso De lábios vender Coloca aquela roupa Põe o vinho no gelo Eu quero brindar com você Nesse 10 minutos Longe de você Toma um banho de flores Passa o seu perfume Coloca aquela roupa Que me traz ciúme Que eu tô chegando Pra te amar Espero o teu sorriso De lábios vender Meu coração Marquê de vinho no gelo Eu quero brindar com você Nesse 10 minutos Longe de você Meu pássaro e mamãe Meu cabelo, juleiro Viu, vale, forneiro Tiago, bato, bato A cidade de arroz é cheio Meu posse Dono Supremo Paredão Zeus Nativa FM Paranavinho Ai meu gavião Meu patrão nome Paredão Mãe de Maldus Repássaro e malvado É o gavião Se liga aí Cê tô mamãe Ai meu gavião Paredão Mãe de Maldus Paredão Paz e Filhos Já separei Já separei a nota de 100 Vou sair no camarone Eu lipo do carro que eu vou sair Vou sair de amaro Ninguém fala jaca Ninguém fala donde Convidei para zoar Prepara o chão doi Unitude Senta aqui Senta aqui Eu já separei as notas de cem Vou sair no camarote Vou limpar o meu carro e eu vou sair Vou sair de amanhã Ninguém para jaca, ninguém para nada E convidei para zoar Prepara o xanduque, o gavião que vai cantar Senta aqui, senta aqui No calinho do país 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 Flagson, flag cedeu Crisando gravações Paredão Zeus Paredão Paz e Filhos Pedrinho Celeno Chorão de Horto Produção de assade do paradão Desce o mando a restante, o break-o Repertório do Gavião A música dos paredões As sopinhas de hoje em dia Não aguentava e paredão Senta o bombo no chão Bate o bombo no chão Quico o bombo no chão Celo o bombo no chão Bate o bombo no chão Quico o bombo no chão Senta o bombo no chão Celo o bombo no chão Celo o bombo no chão Quico o bombo no chão Celo o bombo no chão Quico o bombo no chão Daca o bombo no chão Celo o bombo no chão Fica o bobo no chão, cê é o bobo no chão Bate o bobo no chão, fica o bobo no chão Cê é o bobo no chão Nativo FM, bora, baiudo É o R de Garotão, é o R de Garotão do Maranhão Apesou? Vem, vem Ai, meu gabião Pra ceder o Paranão, Jorge Produções Pedrinho, seu desespero, meu pai, Zé Filhos, 300 gravações Pai dozeu, Thiago Matu, joga o avião Mas do que? Aqui no baile o clima tá gostosinho A florelagem desenvolve a... Ela senta, senta, fica aqui Ela quer por baixo, ela quer por cima Senta, senta, fica aqui Ela quer por baixo Ela se salva ao som do boizinho É do boizinho, é do boi Ela se salva ao som do boizinho Do boizinho Aqui no baile o clima tá gostosinho Para meu futuro, prefeito do capistando Meu patrão na mí Ela quer por baixo, ela quer por cima Ela senta, senta, fica aqui Eu quero ver uma pegar fogo pra comer fecha Ela se salva ao som do boizinho É do boizinho, é do boizinho Ela se salva ao som do boizinho É do boizinho, é do boizinho Ai meu gavião Ai meu gavião Ai meu gavião É o passarinho malvado Fica olhando pra mim não papai fofoca Eu tô ligado na tua hein Quando eu te quis Você não mereceu Agora tá querendo mais Quem não quer mais sou eu Você só me ligava Na segunda-feira Final de semana Me dava um barrasteiro Mas como diz o ditado Que brincai com fogo O dia é queimar Você se queimou Hoje tá sofrendo Tá gravado do próprio veneno Desce o rodaz Quando você me ligar Lá no viva vai Pra você não vir O marido da mulherada Tô na paz Tô solteiro E você em casa Só estando deu Tô na paz Tô solteiro Ai meu gavião Quando eu te quis Você não mereceu Agora tá querendo mais Quem não quer mais sou eu Você só me ligava Na segunda-feira Final de semana Me dava um barrasteiro Mas como diz o ditado Que brincai com fogo O dia é queimado Você se queimou Hoje tá sofrendo Tá gravado do próprio veneno Quando você me ligar Lá no viva vai Pra você não vir O barulho da mulherada Tô na paz Tô solteiro E você em casa Só estando deu Tô na paz Meu patrão Andei falando muito Só que agora eu me calei Achei que eu tava certo Só que agora eu não sei Falei que não amava você Falei que não queria você Vejo que foi contradição Por que que eu questionei coração Se você só queria o meu bem Só queria me ver bem Eu agi feito um bobo De novo Eu só queria estar bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Se eu tivesse o poder Eu traria você de volta Pra pertinho de mim Se eu pudesse voar Eu ia te buscar agora Pra essa dor ter um fim Porque você só queria o meu bem Só queria me ver bem E eu agi feito um bobo De novo Eu só queria estar bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Ai meu gavião Escuta aí Esse swing chegou pra ficar A pegada é bem diferente Eu quero ver todo mundo dançar Faz tremer até o paredão E a galera pra lá e pra cá Vem na pegada do meu gavião E esse solinho vem você Vem, 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 vem Ai meu gavião A banda dos paredões Ela mexe com a bunda Que vem, 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 É sucesso, é moral, o povo gosta é lançamento Boizinho tá lançando, top é sensação Estourado na balada e do meio do parede Todo mundo tá dançando e fazendo movimento Sucesso é moral, o povo gosta é lançamento Boizinho tá lançando, top é sensação Estourado na balada, não tem igual o campeão Ei, ei, meu patrão da minha Regi do Maraguato, Forfona, Copiar Jorginha Produção e da cena do paladão, desce o moda Ela mexe com a bunda, é o som do solito Que vai, que vai, que vai Ai, meu gavião Ela mexe com a bunda, é o som do solito Que vem, que vem, que vem, que vem Ela mexe com a bunda, é o som do solito Que vai, que vai, que vai, que vai Ela mexe com a bunda, é o som do solito Arroz, achei meu patrão, levado, que era o cheiro, como a tudo Todo mundo tá dançando De fazer o movimento, é sucesso, é mono O povo gosta é lançamento Boizinho tá lançando, top é sensação Estourado na balada, aí também no paredão Todo mundo tá gostando de fazer o movimento Sucesso é moral, o povo gosta é lançamento Boizinho tá lançando, top é sensação Estourado na balada, só igual o campeão Júlio Maral Flex, flex, sedente Ai, meu gavião De acima das parmaçadas É o calçudo rapaz, no centro é norte E o altos mais louco E acessório, João de Choc É o passarinho malvado, é o gavião Música nova Você não me esqueceu Isso eu sei Tem jeito não Ai, meu gavião Não me esqueceu, né Tô vendo que não é tão fácil me tirar da mente Se existe amor Não me esqueceu, né Confesso que às vezes paro e lembro da gente Fazendo amor Sei que encontrou alguém pra superar Mas sinto também que você Mesmo querendo não consegue amar Seus olhos já podem dizer Não me esqueceu, né Diz a verdade Que o seu coração é meu Sou meu Não me esqueceu, né Sente saudade E a culpa dessa solidão Sou meu Sou meu Não me esqueceu, né Ah, meu gavião Música nova é nóis É nóis Não me esqueceu, né Confesso que às vezes paro e lembro da gente Fazendo amor Sei que encontrou, né Sei que encontrou alguém pra superar Sei que encontrou alguém pra superar Mas sinto também que você Mesmo querendo não consegue amar Seus olhos já podem dizer Não me esqueceu, né Diz a verdade Que o seu coração é meu Que o seu coração é meu Sou meu Não me esqueceu, né Sente saudade E a culpa dessa solidão Sou eu Sou eu Não tem jeito, né Não tem jeito, né, Gavião Como é que esquece, hein Busca do Gavião Não me esqueceu, né Ah, meu gavião Repertório novo, ei Segura aí, clavechão Vai, meu patrão, não, mim Arredão, pais e filhos Faridão, do modinho Jorgin Produções Da Sede do Baradão Tiago Maltus Rabelo alto, arroz Arroz, achei Que patrão, invado, que herói Vai, do que, raparilhos Pra todas novinhas Que não quer saber de nada Ela vem de short E a roupa de menino E a roupa de menino E a roupa de menino sai Mas ela joga o cabelo Diz que me dá um beijo Essa gatinha é louca Que menina safadinha Agora o Gavião Bancadão, Maravilho com gelo Para, não, morre E vai no chão Dá uma sentada Vai no chão Dá uma sentada Ai, 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 ai Faz carinha de safado Vai no chão Dá uma sentada Vai no chão Dá uma sentada Ai, 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 ai Meu patrão fofão Da Copiário Que conhece Regino Marabal Para, meu xerife Eu tô julhando Você conhece o cajudo? Vai, meu gavião Já se fala Ressoura de Caicó Desce o modas João de Xox Lindo assessor Mas look de motos É que não A todas as novinhas Que não quer saber de nada Ela vindo short E a roupa de mini saia Ela joga o cabelo E me dá um beijo Essa gatinha é louca Que menina sonhadinha Mostra agora o Daniel da mini Pro clave é show Como é a música Do movimento do gavião E vai no chão Dá uma sentada Vai no chão Dá uma sentada Ai, 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 ai Faz carinha de safada Vai no chão Dá uma sentada Vai no chão Dá uma sentada Ai, 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 ai Flexinho, beijo no marão Nós abrindo o maior do cara Para, meu rodou de Diego No modesto Para, meu rodou de galinha Para, meu rodou de cortisão Para, meu cidão Para, meu cidão Para, meu cotone Para, meu chefe É o gavião O sucesso do gavião Vai cantando que eu acho bom Paredão, manio, matos Paredão, pai de filha Do meu patrão Nami Tiago Matos Bada, cima De arroz, tá cheio Desce o boda De a gente Caicó De assim Vamos acessar De seu calço O que é o gavião? O que é o gavião? Se você só queria o meu bem Só queria me beber E eu agi vendo um pouco de novo Eu só queria estar bem Só que não dou nada bem Eu tô sofrendo de novo Se eu tivesse o poder Eu trarei a você de volta Pra vestir de mim Se eu pudesse voar Eu ia te buscar agora Pra essa dor ter um fim Porque você só queria o meu bem Só queria me beber E eu agi vendo um pouco de novo Eu só queria estar bem Só que não dou nada bem Eu tô sofrendo de novo Andei falando muito Só que agora eu me calei Sucesso Gavião Escuta aí Segura meu patrão Rapariqueiro também Rapariqueiro sou Eu passo o dia Porque eu sou o rei do cabaré E quando eu chego em casa Eu puxo a porta e passo em pé Segunda, quinta Meu negócio é namorar Sexta, rádio, migo Rumo ao meu rumo ao meu Rapariqueiro também Sou o que eu sou e não é da conta de ninguém Sou o que eu sou e não é da conta de ninguém Sou o que eu sou e não é da conta de ninguém Rapariqueiro eu tô e não é da conta de ninguém Rapariqueiro eu tô e não é da conta de ninguém Rapariqueiro eu tô e não é da conta de ninguém Porque eu sou o rei da putaria E quando eu bebo passa a noite e passa o dia Porque eu sou o rei do cabaré E quando eu chego em casa eu chuto a porta e bato em pé Segunda, quinta, meu negócio é namorar Sexta, domingo, rumo ao meu rumo ao meu barriar Segunda, quinta, meu negócio é namorar Rapariqueiro eu tô e não é da conta de ninguém Rapariqueiro eu tô e não é da conta de ninguém Capricho, Alina Que o papo da campeona tá achando bom Matamorão do outro, doutor Amaz Nazário do Maio Mucar Sucesso Gavião O que ele tem É o perfume das negas E quando ele chega As gatas vão pra cima pra cheirar Não vai é normal O doido tem o chama A mulher é o negão Parredor, pico de ovo e o avião Ele é o gostosão Ele é o bambambam Ele tem sua magia Ele é o gostosão Ele é o bambambam Ele tem sua magia Quando ele chega A menina quer pegar Tem mais de mil mulheres pra fazer o cafuné Abre a rodinha e começa a comentar Eita coisa boa Ele já chega com a pegada de galhão Esse moleque tem o brilho, tem o tchan E a gatinha tão querendo conhecer É o de dizer O que ele tem É a perfume das negas E quando ele chega As gatas vão pra cima pra cheirar Não vai é normal O doido tem o chama E a mulher é da gama Essa é a cara do coração das prime Doar e gostosão E Daniel da mídia Segura, moleque Quando ele chega A menina quer pegar Mais de mil mulheres pra fazer o cafuné Abre a rodinha e começa a comentar Eita coisa boa Ele já chega com a pegada de galhão Esse moleque tem o brilho, tem o tchan E a gatinha tão querendo conhecer O que ele tem É a perfume das negas Quando ele chega As gatas vão pra cima pra cheirar Não vai é normal O doido tem o chama Que a mulher é da gama É que vai meu gavião O nome é sofania.com Quem é o gostosão sou eu Quem é o pegador sou eu Quem é que mora aqui sou eu Ai meu gavião Pergunte aquela gata ali Quem é o bom de cama Duvido que ela não vai dizer Que é o gaminho Olha o gaminho Sabe quem esconde a banhão Pergunte aquela gata Que é o bom de cama Duvido que ela não vai dizer Gavião queimi Se é novinho eu pego Eu pego, eu pego, eu pego Se é gatinha eu pego Gatinha eu pego, eu pego Quem é o gostosão sou eu Quem é o pegador sou eu Quem é que mora aqui sou eu Sou eu, sou eu Ai meu gavião Quem é o gostosão sou eu Meu patrão, Igor, Paraná, Redão, Paz e Filhos Quem mora aqui sou eu Padre, Forrozeiro, José, Rio, Pio, Pio Paredão, Banco, Motos Ai meu gavião Paranão da corteção, Paranão, Pio, Paranão, Pio, Paranão, Zão, Paranão, Pio, Pai Real passado e malvado é o gavião Olha aí que não mexeu As gatinhas adoram mexer o bum, 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 bum Sabe por quê? Porque esse gavião é malvado pra caralho Ai, Ed, segura aí, bicho Eu quero ver você, novinha Me mostra como se faz Essa dança tá na moda Só jogar o grupo pra trás Eu quero ver você, novinha Me mostra como se faz Essa dança tá na moda Bum, 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 bum Bum, 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 bum Para meu padrão, o zinho Faredão da chuva Faredão do galinha Faredão do lobo Mau e baiane Ai, Ed, mina, é shoulda old man, triple Segura, bicho Eu quero ver você novinha Me mostrar como se faz Essa dança tá na moda Só jogar o vovô pra trás Eu quero ver você novinha Me mostrar como se faz Essa dança tá na moda Meu amigo Jorge, produção de acendendo o paradão E acessórios Nazaro do Maião no carro O paradão do Cão de Diego do Montezinha E o padrão Antônio Luiz, segura o caju aí Sucesso novo do Gavião, escuta aí meu Gavião Raparigueri, raparigueri Rapai é raparigueri, eu sou raparigueri Raparigueri, raparigueri Rapai é raparigueri, eu sou raparigueri Desde pequeno meu espelho é papai Vivo imitando tudo, tudo que ele faz Mamãe me pergunta o que você quando cresce Eu digo que eu quero ser igual no Gavião Raparigueri, raparigueri Rapai é raparigueri, eu sou raparigueri Raparigueri, raparigueri Rapai é raparigueri, eu sou raparigueri Raparigueri, raparigueri Rapai é raparigueri, eu sou raparigueri Raparigueri, raparigueri Rapai é raparigueri Desde pequeno meu espelho é papai Vivo imitando tudo, tudo que ele faz Mamãe me pergunto quem você quando crescer O cara deixou você igual o Rob Sully, meu Rapariguere, rapariguere Rapaz, rapariguere, eu sou rapariguere Rapariguere, rapariguere Rapai é rapariguere, eu sou rapariguere Rapariguere, rapariguere Eu sou rapariguere, rapariguere Rapariguere Paredão do Simão, paredão do Tony, paredão do Chefe, paredão do Zéu Paredão do Galinha, paredão do Patrão, Poço e Dono Supremo Nath Bopi Paredão Manil Matus, paredão Badalo Felipe Vieira, garotinho da mídia Paredão Forrozeiro, José de Pinto, Paredão Forneiro Paredão Zéu, Crisento, Trabações Black Cider, Júlio Manaus, paredão Pais e Filhos Rapariguere Sucesso novo do Passar e Malvado, Gavião Seu jeito de amar Essa música é minha cara Escuta aí por quê Não vou mais querer entender por quê Ainda te amo Meu coração sabe que amar você é engano Você deixou pra me deixar quando eu já tava te amando Só pra me fazer sofrer Só pra me fazer chorar Mas tentar te esquecer foi meu maior engano Sofri muito com você Mas viver sem você não dá Amanhã Pode ser que você venha bater na minha boca e pede pra voltar E eu te aceito Tá sem jeito Eu já me acostumei com esse jeito Tudo errado de amar E pra mim é perfeito Tá sem jeito É perfeito Seu jeito de amar Tá fazendo falta pro meu coração Mexe com a minha imaginação Capricha, Lino Capricha, Lino Ai, meu Gavião Busca a nova seu jeito E demais é nóis Espera, Cleber, Show e Rob Strip A dois, homem bom Você deixou pra me deixar quando eu já tava te amando Só pra me fazer sofrer Só pra me fazer chorar Mas tentar te exercer foi meu maior engano Sofri muito com você E viver sem você não dá Amanhã Pode ser que você venha bater na minha boca Eu sou do safado E amo tanto que eu digo, Gavião E eu te aceito Tá sem jeito Eu já me acostumei com esse jeito Todo errado de amar E pra mim é perfeito Tá sem jeito É perfeito Seu jeito de amar Tá fazendo falta pro meu coração Mexe com a minha imaginação Tá fazendo falta pro meu coração Mexe com a minha imaginação Não vou mais querer entender porque Ainda te amo Sucesso novo do Gavião, hein? Ah, buscas e a descarada em Cleber Show Vem, escuta aí Esse swing chegou pra brincar A pegada é bem diferente Eu quero ver todo mundo dançar Faz tremer até o paredão E a galera pra lá e pra cá Vem na pegada do meu gavião E esse solinho faz você balançar Ai, meu gavião E esse solinho faz você balançar E aí, meu gavião 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 Pergunte àquela gata ali Quem é o bom de cama Duvido que ela não vai dizer Gavião que é descunhava Pergunte àquela gata ali Quem é o bom de cama Duvido que ela não vai dizer Se a nove eu pego Gatinha, eu pego, eu pego Se a nove eu pego Gatinha, eu pego, eu pego Quem é o gostosão sou eu Quem é o pegador sou eu Quem é que manda que meu patrão seja um serumo Coelho é ser um esporte Quem é o gostosão sou eu Quem é o pegador sou eu Meu patrão já sem farmácia, Salim Coelho é ser um esporte Ai meu Gavião É o passarinho malvado, meu Gavião Essa daí é a cara de muita gente Essa é a música Diz que pensa tanto em mim E tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer Diz aí que Se você quer Eu também tô querendo você Tanto sorriso por aí Você querendo ver Tanto sorriso por aí E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na porta Que sorte é nossa Tanto sorriso por aí Que eu quero Tanto sorriso por aí Tanto sorriso por aí Tanto sorriso por aí Que eu quero Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na porta Que sorte é nossa É um passarei malvado É um gavião E aí O que é que a gente vai fazer Diz aí Se você quer Eu também tô querendo você Tanto sorriso por aí Você querendo ver Tanto sorriso por aí Tanto sorriso por aí E você querendo ver Tanto sorriso por aí Tanto sorriso por aí E você querendo ver Tanto sorriso por aí Tanto sorriso por aí Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na porta Que sorte é nossa É um passarei malvado É um gavião Para não, pais e filhos Agora chupa 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 essa saudade Que ela é sua Chupa Tô nem aí pra você É um passarei malvado É um gavião Meu patrão Fofão 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 Ei, quantos baldes chorei por você Me acabando querendo te ver E você nem aí Ei, tá contando de uma até cem Nesse amor não você vai rever Eu vou cuidar de mim Quem bate esquece, quem apanha sempre Eu me lembro muito bem E eu que apanhei E eu que apanhei Quando você se foi Que me deixou Amei, diga E agora tá ligando Sentindo a minha falta Querido, um beijo meu Agora chupa Agora chupa Chupa Essa saudade Que ela é sua Chupa Tô bem aí pra você Chupa Essa saudade Que ela é sua Chupa Eu acho melhor me esquecer Meu patrão Meu patrão Beijo meu Beijo meu Beijo meu Agora chupa 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 Essa saudade Que ela é sua Chupa Não tô nem aí pra você Chupa 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 Essa saudade Que ela é sua Chupa Chupa Embaixo Melhor me esquecer É o passarinho malvado É o gavião Arrizão Manho Motos Felipe Pinheiro O garotinho da mídia Daniel David Dizendo Esperando Vá da luz Barrio Porrozeiro José O pibio Paredão Daz Friba Gostosão Paredão Seu Bailuque Ai meu gavião Hoje eu quero Um dia disso Sei que eu quero mais Sentir o cheiro dela É o que nem me lembro mais É tudo o que eu planejo Acorda cedo E trabalhar Carro mesmo O ônibus E pra casa Descansar Basta a cidade Quando chego em casa A galera me aciona Era pra tomar uma Toma 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 Paredão Daz 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 Cabe Amor Daz 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 E trabalhar Amanhã É o cacete Hoje Hoje eu quero um dia de você Eu quero paz Sentir o velo dela É o que nem me lembro mais Tudo o que eu planejo Acorda cedo e trabalhar Carro mesmo O ônibus E pra casa Regi do Maranguá Quando eu chego em casa A galera me aciona A galera me aciona A galera me aciona A patom Essa é a cara me fofoca Só quer vir depois de sossego É papai A mão de jade tá piscando O paredão tá tocando Gavião malvado E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã É o cacete Hoje é para a fim Hoje é para a fim O paredão tá tocando Gavião malvado E o pau tá quebrando E trabalhar amanhã É o cacete Hoje é para a fim Gavião malvado